Música Ó Dirmota, diretor do Termares comemorando aqui, né? Com muita gente que normalmente vem pra cá acompanhar o Chorinho no final de tarde, aos sábados. Aqui na Praça Luiz Lascala. E hoje com muita gente importante aqui, prefeito, ex-ministro, né? Realmente é um projeto, é uma ação que ganhou uma proporção acima das expectativas, né, Valerio? Com certeza, Pedro. Tô muito feliz, né, que há quatro anos nós plantamos essa semente. E de lá pra cá já foram 170 apresentações. E tá sempre assim, como você pode ver, bastante gente, a gente fica muito feliz, né? Essa é uma das ações, uma das ações do Projeto Celero, tem tantas outras, né? Algumas ações que levam estudantes, né, do ensino fundamental ao teatro, criando aí esse contato com a cultura. Como é que nasceu isso? Você lembra do surgimento do Chorinho na Praça? Do Projeto Celebra como um todo? Na realidade ele veio com a Lei Ronê, né? Esse imposto aí que a gente arrecada no posto e iria embora, não viria pra cá. A gente tá aproveitando esse imposto e investindo em cultura aqui pra população santista. E vocês veem essa resposta do público? A gente percebe, as pessoas comentam, as pessoas falam muito, né? A nossa empresa, além da preocupação da geração de emprego, hoje nós já estamos com 1.400, a gente tem essa preocupação da relação entregação por cidade, né? É, né? E recentemente nós estivemos conversando lá na Intermodal, em São Paulo, né? Com a Agnes Barbeito, e a gente dizia dessa preocupação, né? Que o grupo tem em investir na capacitação, na atualização. Quer dizer, não é só gerar emprego, é também qualificar quem tá dentro da empresa pra que ele possa, né? Alçar voos maiores, galgar postos aí de mais importância. Tem realmente essa característica, o Tecone e o Termal, eles acabam tendo esse tipo de iniciativa exatamente pra proporcionar sucesso, proporcionar desenvolvimento a quem tá por lá, né? Com certeza, a gente tem sistema de integração quase toda semana, todas as áreas têm integração, todas as áreas fazem cursos, que é... o conhecimento é a base de tudo, né? Você particularmente tá há quantos anos? Nós fizemos ano passado a festa de 25 anos do Termal. Eu tô há 20 anos. Pode estar há 20 anos. Olha que a gente tá aqui também prestigiando, né? Essa apresentação, esse aniversário do Projeto Celebra, Chorinho no Aquário, nosso prefeito do papo. Gostou dessa iniciativa, né? Essa parceria, o Tecone empreendendo, trazendo aí esse tipo de ação pra... trazer cultura à comunidade, né, papo? Ó, Pedro, isso aqui é uma delícia, né? Primeiro pela localização, esse ponto aqui, a ponta da praia, o aquário, essa praça que ficou maravilhosa depois de reurbanizada e, assim, a música popular brasileira num local em horário mais do que especial, que tem trazido milhares de pessoas a esse ponto da cidade. O projeto foi tão bem sucedido e aí um aspecto, né? Ele sempre procurou prestigiar os grupos locais e regionais. Nós tivemos aqui durante esses quatro anos grupos de fora, convidados especiais, mas a principal programação sempre foi uma programação que prestigiou os músicos da nossa cidade. Tanto é que a partir desse projeto nasceu a escola de Chorinho, que hoje tá todo vapor lá no mercado municipal, com crianças, jovens do mercado aprendendo a tocar vários instrumentos e aprendendo a tocar esse gênero da música popular brasileira. E aí, invariavelmente, o resultado dessas ações é esse, né, prefeito? A iniciativa de uma empresa, né, que atua na área portuária, trazendo esse tipo de cultura, fomenta o interesse dos jovens, contribui também com o turismo da cidade, né, um turismo gostoso que vem pra cá e em qualquer final de semana encontra esse tipo de ação aqui. Eu acho que esse projeto, ele sinaliza um caminho novo pra cultura, que é a adesão das empresas, garantindo sustentabilidade com independência da área governamental. Isso é muito bom, eu fico muito animado, né, porque eu vejo que dessa forma, poder público e iniciativa privada juntos, nós podemos fazer muito mais em muito menos tempo. Nós falamos aí, não é, sobre a importância, a beleza desse tipo de ação e a importância da cidade de Santos no contexto nacional e até mundial. Eu tô aqui com uma pessoa que é credenciadíssima pra falar com isso, sobre isso, são os ministros de Sérgio Samorim. Ministro, Santos, de fato, né, tem uma natureza privilegiada, tem uma condição que poucas regiões do mundo, o senhor conhece o mundo inteiro praticamente, tem, né? A região, como você disse, a natureza é belíssima, mas a história também é muito interessante, né? Eu visitei hoje o Museu de Arte Sacra, o Teatro Guarani, tem um circuito cultural também que pode valorizar muito o turismo, então atividades como essa completam, né? Porque quem vem visitar uma cidade quer também participar, conhecer essas coisas, ver o povo e tal, isso é muito importante. Ministro, eu digo uma coisa, olha, recentemente o ministro doou aí, né, peças importantíssimas, né, pro acervo do Arquivo Memória de Santos. Eu doei no final do governo, trouxe algumas peças mais recentemente, basicamente foram assim, objetos, como estava comentando o prefeito há pouco, caneta, como foram assinados documentos importantes, que foram presenteadas por autoridades importantes estrangeiras e também com decorações, né, que no fundo narra um pouco uma evolução, assim, do relacionamento meu, mas também do país. Do país, sim. É, então isso eu acho que pode ser muito bem usado de maneira didática, pra até expor, e eu sou santista, eu nasci em Santos, não estou doando pra Santos assim, à toa. Agora, eu quero então lançar aqui um desafio, né, desafiar a capacidade de síntese do nosso ministro, pra que você conte a sua trajetória, a partir da saída de Santos, sua trajetória acadêmica e também profissional, sucintamente. Não, mas muito rapidamente, olha, eu fiz muita coisa na vida e eu acho que isso foi muito influenciando meu pai também, que era uma pessoa que viajava muito, mesmo no Brasil, e me contava historinha, Chico Viramundo e tal, então eu tinha essa coisa do Viramundo. Mas eu fiz cinema, fui presidente da Embrafilme e fui diplomata de carreira e fui ministro, primeiramente, pelo governo Itamar e depois com o presidente Lula, os oito anos do presidente Lula. E fui embaixador também, posto importante, então eu me considero um santista, não quero me comparar, evidentemente, mas é uma terra em que nasceram muitos diplomatas importantes pra história do Brasil, não é meu caso, mas era o caso do Alexandre de Gusmão, ainda na época da colonial, que ajudou a desenhar o mapa do Brasil como ele é hoje, e depois o nosso querido Andrada, Zé Bonifácio, que foi o primeiro ministro das relações exteriores, então eu me sinto numa boa tradição. Não tenha dúvida. Isso só pra gente complementar, como é que você enxerga hoje a política internacional, a questão também do modelo, do novo modelo portuário brasileiro, porque a gente fala em relação internacional, a gente passa por porto, não é? Olha, eu não sou um especialista, mas eu vejo que há um esforço de modernização do porto, que é muito importante, inclusive sei que há investimento estrangeiro, até os mirados árabes estão investindo aqui, e eu ajudei a tratar um pouco disso também, porque pelas relações internacionais. Agora, eu acho que é muito importante também essa revitalização da cidade, né? Pra que agora também compressar, o estudo também vai ajudar muito, mas também não esquecer o lado cultural. que frequentemente a gente diz assim, não, vamos fazer aqui um centro de convenções, é ótimo, mas vamos tratar também da cultura, da história. Eu, por exemplo, fiquei muito contente de visitar hoje o Museu de Arte Sacra, achei muito bonito, e ver agora esse chorinho magnífico, que é também uma parte da nossa tradição, não só de Santos, mas da tradição brasileira. Olha, é um momento muito pertinente, né? Está sendo anunciada aqui a presença do prefeito, a presença do ex-ministro Celso Samorim, e falando sobre essa iniciativa do Teconde, né, do seu ponto de vista cultural, com a Lei Rouanet, propicendo cultura aqui à população. Estou com o Dejano, que é da GPA, ele que é a empresa que é parceira desse projeto, né, que foi exatamente, né, buscar a viabilidade desse projeto, do seu ponto de vista administrativo, do seu ponto de vista documental, né, Dejano? Exatamente, há quatro anos a doutora Águias, presidente da Teconde Termares, nos chamou e pediu que nós criássemos um projeto de preferência musical, mas que tivesse uma possibilidade de um congraçamento social na cidade, enfim, que tivesse uma integração social da cidade. E aí nós imaginamos fazermos uma atividade musical de choro, que é um estilo bastante eclético, agrada a todo mundo. Genuinamente brasileiro? Genuinamente brasileiro. E aí nós procuramos o prefeito e ele nos indicou a Praça Luiz Scala, que estava recém-reformada e tal, enfim. É claro que a gente sempre, quando faz um projeto, a gente quer o sucesso dele, mas, de verdade, nós não esperávamos que fosse um sucesso tão grande como é. Agora, isso sem o apoio da população de Santos, dos turistas, dos municípios vizinhos, é claro que esse projeto não teria decolado, né? Tanto deu certo, que hoje nós estamos comemorando o quarto ano e iniciamos, no final do ano passado, um outro projeto de música, que se chama Música no Quebra-Mar. Sim, na outra estrada. No outro extremo da Praia de Santos, da Orla de Santos, e que é também outro estilo musical, é música mais instrumental, MPB, jazz, enfim. Mas, olha, eu acho que só temos nós, da empresa GPA Cultural, só temos que agradecer a oportunidade que a Teconde Termares nos deu e o apoio que a Prefeitura de Santos, através do prefeito, do Carlos Pinto, secretário da Cultura, tem nos dado. Nós temos na Prefeitura hoje o apoio logístico, no mais, a lei Rouanet nos permite que nós tenhamos toda uma estrutura para fazer programação, o equipamento de som da nossa empresa, nós locamos equipamento de som, contratamos os músicos, fazemos a programação, evidentemente, junto com a Prefeitura, com o produtor cultural da Prefeitura, que é para que haja uma sinergia entre todos os segmentos da cidade. Mas, realmente, o projeto hoje, ele é totalmente, os custos dele são totalmente absorvidos pelo patrocínio da Teconde e Termares, através da Lei de Incentivo Fiscal, a Lei Rouanet. E, hoje, a Teconde, todo o seu investimento é voltado para esses dois projetos, o Chorim no Aquário e Música no Quebra-Mar. Mas, evidente que nós temos também a Semana da Criança, em que a gente faz atividades de arte cênica no Teatro Coliseu. Tem algumas peças de atrás, né, que vocês levam estudantes da rede municipal, né? Exatamente, exatamente isso. Todo ano, no mês de outubro, nós fazemos essas atividades de arte cênica, teatro, no Coliseu, e levamos as crianças da rede pública de ensino, gratuitamente. Além do que, com a mesma verba de Lei de Incentivo Fiscal, a Teconde patrocinou, no final do ano passado, uma cartilha, livro, que conta a história dos portos no Brasil, especialmente esses tempos modernos portuários aqui na cidade de Santos. E isso também foi distribuído 20 mil exemplares para a rede pública de ensino. Música O André é coordenador de operações portuárias. Está há pouco tempo por lá. Quanto tempo, André? Um ano, um ano e pouquinho, um ano e dois meses. E aí, hoje, nós estamos aqui, celebrando quatro anos de Chorinho no Aquário. O André já conhecia, já frequentava aqui, né? Antes de trabalhar no grupo, né? Gostoso agora fazer parte desse time, dessa família, né? Com certeza. Antes, eu morava aqui no canal, na ponta da praia, aqui com meu pai. Passava por aqui e via esse projeto aqui acontecendo. É bacana as pessoas chegando aqui com as suas cadeirinhas já, né? As pessoas... É um público cativo, é um público que já frequenta, é um público fixo que vem aqui. E é gostoso, é uma música gostosa. Por exemplo, hoje... Bem para o seu horário final de tarde, né? Final de tarde. Hoje é um dia bonito, um dia de sol. Então, o projeto hoje começou com um pôr de sol maravilhoso. E, de repente, o início de noite gostosa, agradável. Verdade. André, me diga uma coisa. Você está há um ano e pouco e a pessoa, então, apta para a gente colher a impressão a respeito da empresa, né? Você acabou de chegar, a gente sempre conversa com a Aynes, conversa com o César Floriano, com o Luiz Araújo, a respeito desse investimento que a empresa faz no profissional, capacitando, atualizando, criando a ele a possibilidade de visualizar a possibilidade de ascensão, de crescer profissionalmente dentro da empresa. Você tem notado isso? Você já fez alguns cursos? Como é que tem sido a tua estadia dentro do Tecon? Sim, sim. Inclusive, eu estou um ano e dois meses na empresa e já tive a minha primeira promoção. Então, isso que você está dizendo... É mais do que comprovado, né? Mais do que comprovado. Eu entrei como planejador de navios na empresa e, ao longo desse ano, a empresa me proporcionou com treinamentos. Fora os treinamentos também, informações que eu já tinha, mas ela me proporcionou treinamentos e hoje eu já assumi a coordenação de operações portuárias. Ou seja, em um ano e dois meses, o que você disse é comprovado. É fato, sim, que a empresa cresce e tem esse carinho com os funcionários. Qual é a expectativa de vocês? Aí eu vou avançar o nosso planejamento um pouco mais adiante para 2014, né? Quando a Santos deve ser subsídio da Copa, tem aí todo um planejamento, até para que os navios estão nesse dormitório de delegações. Como é que deve ser isso para a logística portuária? Isso deve ser excelente, porque a gente sabe que o Santos vai crescer, o Porto vai crescer até 2018. A expectativa do Porto é quase duplicada de tamanho, em questão de movimentação de carga. 2014 está aí com a questão da Copa, do mundo. 2016, Olimpíadas. Apesar de ser no Rio, a região toda brasileira, a região sudeste, ela vai ter uma importância muito grande. E a gente, claro, está de olho nisso. E o Santos tem, sem dúvida, eu acho que o diferencial. O Santos tem o diferencial que é a questão do Porto. Você vê que o Terminal Portuário Turístico, eles estão investindo, estão crescendo, estão melhorando. Existe o projeto no Centro de Revitalização das Marinas, a Petrobras, lindo. No Valongo ali, né? Exatamente, no Valongo, que é do lado de onde a gente está ali também, que vai valorizar muito. É verdade. Então as expectativas são excelentes, são muito boas.